Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê, DJ Ruivo tá aí, Então olha aí, veinho, o que que aconteceu? Mesmo jogado no chão, minha fé prevaleceu, cê me conhece, nunca fugi da minha responsa, mas hoje eu curto com a carteira lotada de ondas. Então olha aí, veinho, o que que aconteceu? Mesmo jogado no chão, minha fé prevaleceu, Cê me conhece, nunca fugi da minha responsa, mas hoje eu curto com a carteira lotada de ondas. Eu tô de nave, mas não esqueço do começo, de todos os meus tropeços durante essa caminhada. Que o menor sonhador, que nunca desistiu, provou o seu valor, e conquistou sem pegar uma quadrada. Trocou o brilho do gatilho pelo brilho do flash, e hoje sua maior arma é o papel e a caneta. Hoje curti a vida com os malates de cash, mas não esquece os sentimentos que carregam na letra. Só quero ser inspiração, tirar os menores do crime, me diz se realmente isso tá valendo a pena. Relaxa que a tua inveja nunca me oprime, e eu vim ser verdadeiro e dominar a cena. Mostrar pro pivete que não precisa emocionar pra conquistar o teu, porque Deus tá sempre à frente. Basta você ter foco, força e fé, que o seu sucesso sempre vai ser eminente. Uma goma e uma 4x4 com meus coroas, sempre prometi lhes dar uma vida boa. Sempre mantendo o foco, nunca caí na ilusão, desde o começo no corre junto com os meus irmãos. Positividade e humildade sempre tive isso na mente, no início eu era julgado, sabia que ia vencer lá na frente. Nunca desistir do meu sonho, não é toa que vira raíde, cada letra que eu compõe. DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas. Então olha aí, velhinho, o que que aconteceu? Mesmo jogado no chão, minha fé prevaleceu. Cê me conhece, nunca fuge da minha responsa. Mas hoje eu curto com a carteira lotada de ondas. No meio da tempestade, escuridão, eu vi uma luz que me tirou das trevas e me trouxe paz. Quanto tempo faz que eu não me senti assim? Pois foi cada sufoco que eu achei que era meu fim. Mas olha eu aqui, nesse consciente, desenvolvendo minha mente. Pedindo a Deus que me oriente, pra ajudar esses menores. Saí do corre do pó, correr só pelo melhor. Agindo sempre pelo certo que eu vivenciei de perto. Quantos estudou comigo, hoje tá passando aperto. Já perdi vários amigos, que adianta comer caviar, tomar xandom. Enquanto a vida dos parceiros tá igual o som do Costa. Não dá bom, tipo o pré-belo, eu vou cravar minha cidade no mapa. Igual o sino que eu taca a bola, oito na caçapa. Bota o fé que esse só implaca, que é cajama. Cidade de todos os heróis sem capa, renegado pelo mundo. Mas Deus que falou comigo, disse que o caminho é duro. Mas eu sou um dos escolhidos, muda a vida de milhões. Esse aqui é o objetivo, complementou me dizendo, relaxa que eu tô contigo. Você me conhece, nunca fuge da minha resposta. Mas hoje eu curto com a carteira lotada de ondas. Eu tô de nave, mas não esqueço do começo de todos os meus tropeços durante essa caminhada. E o menor sonhador que nunca desistiu, provou o seu valor.